Esse daqui é o Civic 11, pela primeira vez híbrido e depois de 25 anos importado. Ele faz quase 27 km por litro e de 0 a 100 km por hora em só 7 segundos. Só que para ter tudo isso você vai precisar pagar mais de 250 mil reais. Ficou curioso? Fica aí que na volta eu te conto tudo sobre o novo Civicão. Começando pelo começo, hoje no momento dessa gravação, eu não sei o preço do novo Civic 11. Isso porque a Honda fez a apresentação do carro, emprestou o carro para a gente, mas não falou quanto ele vai custar. A gente tem uma estimativa que é entre 250 e 260 mil reais, que é bem mais caro do que a geração anterior, que saiu de linha custando 170 mil reais. A gente tem que considerar que o Civic, além de ter trocado de geração, ganhou muita tecnologia e agora é híbrido. Só que por esse preço você já encontra carros elétricos, recém-lançados inclusive, como o Peugeot E2008 e também o BYD e o One Plus. E também é bem mais caro do que o grande rival histórico do Civic, que é o Toyota Corolla híbrido, que atualmente custa pouco menos de 200 mil reais. Só que Civic e Corolla não vão brigar diretamente nessa nova geração do Civic. Isso porque o Honda só vai ser vendido em cerca de 30 lojas de 7 cidades brasileiras. São Paulo, Campinas, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Brasília, Goiânia e Curitiba. Se você não mora em nenhuma delas, vai ter que esperar mais um pouco até a Honda conseguir distribuir o carro para outras regiões do país. Agora, morando nessas cidades ou não, o que você pode fazer, claro, é a sua inscrição no canal da Autosport e também clicar no ícone do sininho. Assim você fica sabendo antes de todo mundo quando tem vídeo novo por aqui, combinado? Como eu falei no começo do vídeo, o novo Civic volta a ser importado depois de 25 anos e agora chega ao Brasil vindo da Tailândia. A grande novidade dessa geração, além de todo o desenho, enfim, é o sistema híbrido. Pouco convencional, mas super eficiente. Nos nossos testes, o Civic marcou quase 27 km por litro na cidade e quase 22 na estrada. Agora eu vou abrir aqui o capô e mostrar para vocês um pouquinho de como é o funcionamento desse sistema. A gente tem aqui um motor 2.0, a gasolina, aspirado, que roda no ciclo Atkinson. Esse motor entrega 143 cavalos e 19,1 kgfm de torque. Bem do lado dele, debaixo dessa capa, estão outros dois motores elétricos e é aí que começa a nossa aula de física. Um deles atua exclusivamente como um gerador. Ele transforma a energia cinética gerada pelo 2.0 em energia elétrica e carrega as baterias de 1 kWh que ficam lá atrás. O segundo motor elétrico é um motor de tração. Ele recebe essa energia elétrica e movimenta as rodas dianteiras. Tem 184 cavalos e 32,1 kgfm de torque. Só que a grande sacada desse sistema da Honda é que, ao contrário de praticamente todos os outros carros híbridos, o motor a gasolina e o motor elétrico de tração não atuam juntos em praticamente nenhuma ocasião. Até por isso a Honda não informa qual é a potência combinada desse conjunto. Ou o Civic tem 143 cavalos ou o Civic tem 184 cavalos. Fechou complexo? Calma, quando eu estiver dirigindo o Civic, eu vou contar melhor para vocês como funciona, quando cada um entra em ação e como que é o manejo do novo Civic 11. Agora eu vou fechar o capô e vou mostrar para vocês um pouquinho do design, aproveitando que eu estou aqui na frente, beleza? E eu vou aproveitar que eu estou aqui do lado de fora do Civic para falar sobre o desenho do carro. Afinal, temos aqui uma nova geração e assim como acontece nas ímpares, essa daqui é a décima primeira, o desenho está mais comportado e com foco na sofisticação. A parte dianteira tem uma grade bem menor, mais discreta e o logo da Honda, como esse daqui é um carro híbrido, ele é envolto por um contorno azul. A parte dianteira do capô está menos inclinada e um pouquinho mais alta, só que o contrário acontece aqui já na base do para-brisa. A Honda recuou um pouquinho a altura, tudo isso para melhorar o ângulo de visão dos motoristas. Uma coisa que me agradou bastante é que esse carro tem pouquíssimos cromados, dá para contar nos dedos de uma mão as peças cromadas da carroceria. Aqui na frente, basicamente, só na parte superior das lentes dos faróis que são full LED. Chegando aqui na lateral, a gente tem um perfil mais tradicional de sedã, ao contrário da geração anterior que lembrava um pouquinho o fastback. Temos um discreto cromado que percorre toda a moldura superior das janelas, chegando até a coluna C, onde a faixa fica um pouquinho mais grossa. As rodas são de 17 polegadas e, na minha opinião, tem o tamanho certo, proporcional ao resto do carro, ao contrário de City HR-V que parece que tem as rodas pequenas. As maçanetas são em peça única, como nos carros da Audi. Aqui na traseira, a semelhança é com outro carro alemão, o Volkswagen Jetta. Isso por conta do formato das lanternas. A peça aqui está maior e agora invade a tampa do porta-malas. Abandonou aquele formato de bumerangue que existia no Civic 10. Aliás, essa geração também tem esse terceiro volume bem mais proeminente, como em um sedã clássico mesmo. Aqui na tampa do porta-malas, a gente tem só o básico das informações. Ali, a sigla que identifica a tecnologia híbrida e aqui o nome do carro. Abrindo a tampa, a gente tem o compartimento para 495 litros. Isso significa que o porta-malas está 22 litros menor do que o do Civic Touring de geração anterior. Mas de forma geral, com exceção da altura, o Civic 11 está um pouquinho, um tiquinho. Mais comprido, entre eixos maior e também um pouquinho mais largo. O espaço interno continua bom para quem viaja no banco de trás. A novidade é que agora existem duas portas USB do tipo convencional. A saída de ventilação já existia e continua por aqui. Bora lá pra frente conhecer a cabine do Civic? Aqui na cabine, a Honda também optou por um tom mais conservador e elegante, sofisticado. A gente não tem quadro de instrumentos em dois andares, nem aquele monte de texturas. Tudo é bem elegante. Começando então pelo quadro de instrumentos, totalmente digital. Não existe aquele ponteiro analógico como no City, por exemplo. O volante também é diferente, exclusivo do Civic. Passando para a parte central, a gente tem um acabamento bem caprichado, materiais muito bons. Praticamente toda a superfície superior é de plástico emborrachado. A extravagância visual fica por conta dessa grade, que praticamente esconde as saídas de ventilação. Temos aqui a central multimídia, com tela de 9 polegadas. Ela tem o tamanho certo, ela parece um pouquinho pequena, mas fica perfeita com essa cabine. Aqui a gente tem uma coisa que eu gosto bastante, que são botões auxiliares. Algumas centrais têm adotado aí apenas a tela sensível ao toque sem botões. Eu gosto quando tem alguns botões de guia. Além disso, aqui na parte inferior a gente tem seis ícones que o motorista pode personalizar e escolher atalhos para aquilo que ele usa mais. Então aqui inclusive tem o fluxo de energia do sistema híbrido. Um pouco mais abaixo temos o ar-condicionado digital de duas zonas, duas portas USB do tipo convencional, carregador de celular por indução. A alavanca de câmbio é a mesma do HR-V. Aqui a gente tem um acabamento plástico com um tom opaco. Não é brilhante, eu gosto bastante porque não ofusca a visão. No console central temos aqui o seletor dos modos de condução. Além disso, freio de estacionamento eletrônico e brake hold. Falando de forma geral de equipamentos, esse carro ainda oferece bancos dianteiros com ajustes elétricos e teto solar pequeno, mas ainda assim um teto solar. Agora eu vou colocar meu cinto e vou convidar vocês para conhecer o Civic rodando. Bora lá? Como tem muita coisa para falar do Civic 11, eu vou começar logo, não vou enrolar, para tentar contar o máximo de detalhes desse carro para vocês. A primeira coisa que vocês precisam saber é que o Civic 11 tem três modos de condução. Normal, Sport e Econ. Econ. Econ, enfim. E cada um desses modos, como o nome já adianta, define a personalidade do Civic. No modo Econ, ele deixa as respostas menos rápidas, ele diminui a intensidade do ar-condicionado e você consegue sentir um carro mais arrastado. No Sport, o carro se comporta, obviamente, com mais agilidade, as respostas do acelerador são mais sensíveis e você sente que a direção é um pouco mais direta. Eu vou colocar agora no modo normal. Só que além desses três modos, o carro escolhe exatamente como ele vai funcionar. Lembra que eu falei lá atrás que ele tinha um motor a combustão e outros dois elétricos? Então, vamos lá. Na maior parte do tempo, esse carro funciona como um elétrico na cidade. Isso porque ele é tracionado pelo motor de 184 cavalos elétrico. Mas você pode estar até ouvindo um pouco do motor a combustão funcionar. Por quê? Porque esse motor, ele é acionado com bastante frequência para carregar a bateria e gerar, assim, a energia elétrica para o motor elétrico tracionar as rodas. Parece confuso, mas na prática é basicamente isso. O motor a gasolina funciona para carregar a bateria e essa alimentar o motor elétrico. Então, muitas vezes a gente vai ouvir um motor a combustão funcionando, mas em descompasso com o que está acontecendo aqui com o carro. Às vezes você tem o motor funcionando um pouco mais alto e o carro não está acelerando tanto. Esse descompasso existe porque não é exatamente o motor a gasolina que está tracionando o Civic. A gente ouve a rotação aumentar, mas não necessariamente o carro está ganhando velocidade com essa intensidade. Mas para deixar essa sensação menos estranha, né? De você estar acelerando, ouvir uma coisa e sentir outra, a Honda adotou duas medidas. Uma delas é o cancelamento ativo de ruído. Aqui na cabine tem microfones, eles captam a frequência e alto-falantes emitem uma frequência equivalente, mas oposta, para reduzir essa percepção de que o carro está gritando. E a segunda é um som artificial aqui na cabine, para você ter uma sensação de que sim, o carro está se movendo com o motor a gasolina e no compasso certo, vamos chamar dessa forma. Por último, a gente tem um modo de condução em que o motor a gasolina efetivamente impulsiona as rodas. Nessa condição específica de velocidade mais alta e constante, o motor a combustão tem aí sua melhor faixa de eficiência, inclusive sendo mais eficiente do que um motor elétrico ou do que atuando como gerador. Então, por isso, a Honda escolheu esse cenário para o motor a gasolina atuar tracionando as rodas. Isso acontece por meio de uma transmissão direta. Quando o carro identifica que o motor a gasolina deve tracionar o Civic, ele acopla na embreagem de transmissão direta e passa a tracionar as rodas dianteiras. E aí você me pergunta, ah, mas por que a Honda não escolheu um motor menor para tracionar? Ele seria mais econômico? A resposta é não, ele não seria mais econômico. Como nessa condição muito específica o motor atua mais relaxado, o motor 2.0 aqui é o ideal para ter um bom consumo. Se a Honda escolhesse, por exemplo, um motor 1.5 ou 1.0, esse motor atuaria sempre em uma rotação mais alta e não seria tão eficiente quanto esse motor 2.0. E aí você me pergunta, novamente, tá, mas e o desempenho? É bom? O desempenho é muito bom. No nosso campo de provas da TMT, lá em Tatuí, a gente levou cravados 7 segundos para ir de 0 a 100 km por hora aqui com o Civic híbrido. Lembrando que na geração anterior o Civic SI, a versão esportiva, levava 7 segundos e meio, ou seja, esse carro aqui é meio segundo mais rápido do que o SI anterior. E também o número de consumo é ainda mais surpreendente. Nos nossos testes, o Civic cravou quase 27 km por litro na cidade. Considerando que ele tem um tanque de gasolina de 40 litros, a autonomia na cidade pode passar de 1.000 km. Mas como que é de direção, suspensão? Bom, é um Civic. E isso, para o bem, não mudou em relação à geração anterior. Esse carro continua tendo uma dinâmica de condução super apurada, a direção é bem direta, e aqui, para mim, ainda houve uma evolução absurda nos bancos desse carro. Esse carro tem bancos extremamente confortáveis e a suspensão é bem firme, mas também é bem previsível. Você consegue ver quando você está chegando no limite do carro e eu acho que é ideal para quem não tem a menor pretensão de ser piloto, mas gosta de uma tocada mais dinâmica, gosta de sentir melhor o carro. E nesse aspecto, o Civic sempre foi e continua sendo uma das referências entre os carros médios. A Honda também fala que o novo Civic tem uma rigidez torcional 8% melhor e, pela primeira vez, esse carro usa só da laser, presente lá no Polo de 2003 e também no Popular Up em 2014. Coisas inéditas aqui na Honda, assim como, no caso do Civic, o pacote de assistências ao motorista Honda Sensing. Aqui a gente tem um arsenal de recursos que trabalham para melhorar a segurança não só de quem está aqui, mas também de outros motoristas no trânsito. Por exemplo, esse carro tem frenagem automática de emergência, alerta de saída de faixa com correção no volante e um piloto automático adaptativo, um controle de velocidade adaptativo, o ACC, bastante inteligente. Aqui na minha tela, quando o ACC está ligado, eu consigo ver como que a pista vai adiante, se ela vai ficar reta, se ela tem curva para a esquerda, se ela tem curva para a direita. Ele mostra isso graficamente, assim como mostra também os outros veículos que estão ao meu redor. Se é um carro, ele mostra a silhueta de um carrinho, se é uma moto, ele mostra a silhueta de uma moto e de um caminhão, assim por diante, dependendo do tipo de veículo. E a atuação dele é muito rápida. Por exemplo, se eu tenho um carro na minha frente, mas ele sai para outra faixa, ele mostra graficamente isso e já responde muito prontamente, acelerando o Civic para a velocidade pré-determinada. Agora, se por outro lado, o carro entra na minha frente enquanto o ACC está ligado, ele já reduz e inclusive mostra na minha frente. O quadro de instrumentos digital também mostra, por exemplo, qual é o fluxo de energia daquele momento. Então agora, por exemplo, eu tirei o pé do acelerador, estou freando, ele mostra aqui que eu estou carregando a bateria por meio do meu gerador. Por outro lado, quando eu acelero, o fluxo se inverte. E aí, quando ele aciona, inclusive, o motor a combustão, eu tenho aqui não só o som do motor, mas eu vejo que isso está acontecendo por meio de um gráfico no quadro de instrumentos ou mesmo aqui na tela da minha central multimídia. E aí, o que vocês acharam do Civic 11? Conta para a gente nos comentários. Na minha opinião, essa daqui é a melhor geração do Civic já feita na história. Isso porque esse carro tem desempenho de SI, consumo de combustível bem mais baixo do que de um carro popular e de quebra é recheada de tecnologias. A questão é que toda essa evolução colocou o Civic em um patamar meio que exclusivo. Esse carro não tem concorrentes diretos aqui no Brasil. E isso também vale para o preço. Afinal, o Civic custa quase o mesmo do que um Acro de geração anterior. Mas é o preço da evolução. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. Tchau!